Tá filmando Leonardo aqui na praia da boa viagem pescando Estamos aqui Ei Léo olha pra cá cara Já pegou algum peixe aí? Nada Aqui na praia da boa viagem de Salvador Bahia Estamos aqui No farol da boa viagem Ali está o farol Nós estamos aqui embaixo no madeiro A água está jogando aqui Despeche Vamos aqui Saiu Leonardo Segura É o momento de misturar Na sua pessoa 20 de março de 2012 Aqui na praia da boa viagem No monte de ferrar No farol de monte de ferrar aqui Estamos aqui pescando A noite Aproximadamente 21 horas e alguns minutos Estamos aqui Até agora nós não pegamos E não peixe Também a amarela está sequinha Tanto é que nós estamos aqui embaixo Na parte de baixo Muitas vezes nós ficamos ali de cima Do maitá pescando Daquela parte lá de cima O mar está tão baixo Que nós estamos pescando Daqui de baixo O mar está Ali está A igreja Cuidado O farol Ainda tem a rede ali A outra vara de pescar Eu acho que aqui Eu acho que aqui Eu acho que aqui Esse é o chão O chão O chão enorme aqui Nós estávamos tentando ver O chão A rede aqui Nós estávamos O chão Para pegar o Silvio Peixe agulha Ou Para já ficar o trabalho O trabalho Para não ficar Mas até agora nós Só pegamos peixe pequeno Nós só pegamos Nós queremos pegar um peixe maior Ainda não está ali na beira do chão Eu vi as varas das ondas Chegou, Léo